Vários apertou minha mão, me chamou de mão Na maldade, na pior das intenção O diabo é sujo, traiçoeiro, se finge verdadeiro Vai tentar apodrecer seu coração Quando eu não tava no topo, sem nada no bolso O dom era o mesmo, eu me lembro Pude falar que eu sou monstro, que a música é foda Mas ainda é o mesmo talento Fácil querer ajudar quem já tá ajudado Como diz o ditado Ninguém inveja o feio, ninguém odeia o fraco Se quer só falar que eu tô correndo de invejoso